Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como vocês devem ler o título e meu irmão vai embora do Brasil. Antes de começar e a falar para vocês, eu quero agradecer a todos vocês que me mandaram mensagens positivas, que estão orando pela minha mãe. Então, graças a Deus, a minha mãe está melhor e ela mandou um beijo para todos vocês. E muito obrigada mesmo de coração, vocês são muito especiais para mim. E tem muitas pessoas às vezes que me perguntam, Ah, Galine, você não está com saudade da sua família? Claro, eu sinto a saudade da minha mãe, do meu pai, ele já se foi faz seis anos. Eu fiz assim, mas é seis anos, tá? E dos meus irmãos, eu tenho a minha irmã na França desde 2004. Então, faz 17 anos, desde que eu não vejo era. Mas isso, isso faz parte da vida de qualquer pessoa que quer alcançar seus objetivos e tem que sair às vezes das zonas de desconforto para poder ir lá atrás dos seus sonhos e para dar uma vida melhor para sua família. Então, às vezes eu sinto saudade, mas quando também eu pego aí no banco e mandar um dinheirinho para minha mãe, para meus irmãos, eu fico muito feliz de poder ajudar essas pessoas. não é só minhas famílias, mas ajudar uma pessoa que tem necessidade, que está passando por um momento difícil. Então, eu poder ter ou poder ajudar a pessoa, isso para mim não tem preço. E antes de falar para vocês sobre o meu irmão, eu quero pedir para vocês, por favor, me ajudem compartilhar meus vídeos para poder monetizar o meu canal ano que vem. Se Deus quiser, eu quero ir lá visitar minha mãe, ficar um tempinho para minha mãe. Eu quero trazer ela para cá, mas ainda não tem como. Eu moro na cidade, está passando muitos carros e aqui, espero que vocês não ficam chateados com isso. E... Sério gente, esses dias eu passei lá para consultar, para ver quanto que era a passagem. A passagem ainda está mais que seis mil. É muito caro, mas faz parte. A gente tem que ir, eu preciso ir lá mesmo visitar minha mãe. Eu estou com muita saudade da minha mãe. Então, me ajudem. E... Por que meu irmão vai embora? Desde o ano passado, ele que... Ele é embora. Ele é mais velho. A minha mãe mora com outro meu irmão. Ah, agora está passando um ano. Mora na cidade e é assim, gente. E... Eu falei para ele, fica um pouco, trabalha mais um pouco. E... E até que ele volta, ele já conseguiu juntar uma grana antes de ir lá. E... Realmente, ele ficou. Eu falei, eu também vou me formar. Eu queria ter meu irmão comigo na minha formatura. Eu falei para ele, então, espera que eu me formar para nós tirar fotos juntos. Para mim, está muito legal isso. Tem uma caminha perto de mim. Então, eu estou muito triste que ele vai ir embora. Mas eu tenho certeza que vai ser melhor para minha mãe. Porque o meu irmão também fica mal quando ele recebe. Não sei se é que a minha mãe está doente. Isso também afeta ele. E... Por isso, ele vai descer e ir embora para ficar... Tem uns bichinhos. Meu Deus, é carro, é moto, é bicho, é cachorro. Ai, gente. Coisa da natureza. E... Ele decidiu ir embora. E ele falou, vai ser melhor para ele ficar perto da minha mãe. Ele está com muita saudade. E ele gosta muito. Nós gostamos da minha mãe. Mas ele ficar cuidando da minha mãe é melhor. Ele vai levar a mulher dele, vai levar a filha dele para lá, para ficar cuidando da minha mãe. Então, outro meu irmão tem duas filhas, a mulher dele, mas esse meu irmão que vai voltar lá, ele tem mais responsabilidade. Ele sabe lidar bem com as coisas. Se a mãe está doente, ele já sabe o que faz para a minha mãe. Se a mãe precisa ir urgente ao médico, ele já chama alguém para levar a minha mãe. Se a mãe não está doente, então ele vai ficar doente. Ele vai ficar a noite toda acordado para cuidar da minha mãe. O outro meu irmão já tem duas filhas, então já fica um pouco mais difícil para ele cuidar da minha mãe. Por isso é que esse meu irmão vai voltar doente para cuidar da minha mãe. Então, para mim também, eu vou ficar com saudade dele, mas para mim vou ficar muito feliz que ele vai estar lá cuidando da minha mãe. Ano que vem, se Deus quiser, eu quero trazer minha mãe para cá. Eu sei que ela não vai ficar, ela não vai querer ficar morando aqui, porque ela gosta de cuidar das netas dela. Mas trazer ela para cá e me visitar, ficar uns dois ou três meses aqui comigo, isso é que eu sei que ela vai aceitar. Então, amor, isso eu peço para vocês, por favor, que eu fico olhando para a minha mãe, que Deus possa dar uma vida longa para a minha mãe. E olha, ter minha mãe perto de mim, olha, agora não estou com vontade de pegar a minha mãe, aperta a minha mãe. Esmagar a minha mãe, na verdade, de tanta saudade, mas só participar. Então, é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo e... Hoje já é domingo, então, ótima semana a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, proteger vocês. E beijos, até o próximo vídeo.